Caravana, gente, essa aqui é boa, de bom espaço, de bom espaço, de bom espaço, de bom espaço. Caravana, gente, essa aqui é boa, de bom espaço, de bom espaço. Caravana, gente, essa aqui é boa, de bom espaço. Caravana, gente, essa aqui é boa, de bom espaço. Caravana, gente, essa aqui é boa, de bom espaço, de bom espaço. Caravana, gente, essa aqui é boa. 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 Caravana, gente, essa aqui é boa.